Música Começaremos com as iscas de barbela, que podemos classificar de um modo geral como iscas de meia água, embora possam variar bastante quanto à profundidade, em função do comprimento e disposição das barbelas, além do formato das iscas. Encontramos dois tipos de isca de meia água, Floating e Sinking. Floating são as iscas que flutuam e afundam somente ao serem recolhidas. Como exemplo, temos a Longuei da Bomber e a Redfin da Cordel. Sinking são as iscas que afundam e trabalham ao serem recolhidas. Como exemplo, temos a Rapala Sinking Magnum CD14. As iscas de barbela tipo floating podem ser trabalhadas com recolhimento uniforme ou pequenos toques de vara, fazendo a isca trabalhar na superfície e com posterior recolhimento para afundarem. Podem imitar peixinho nadando normalmente, peixinho fugindo, peixinho ferido ou simplesmente atacando insetos na superfície, dependendo da ação imprimida à vara. São indicadas aos iniciantes com iscas artificiais, pois simplesmente arremessando e recolhendo já são suficientes para a captura do peixe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bonito, roubaram flecha, né, espécie flecha, realmente exemplares maravilhosos, né? Aí uma Bomberzinho 15A, Fiteiger, e um peixe aí, mostrando a ação e muito bonito por cima. Bomberzinho 15A Bomberzinho 15A Bomberzinho 15A